E aí galera, aí o loucão na mão aí Uma testadinha aqui com... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Ele pega na pata, galera. Ele pega na pata. Vai solto já. Tu garra no dedo que não solta, ó. Tá doido. Olha aí, ó. Ele é muito da presa, galera. Olha aí. Olha aí, ó. Isso é foda, cara. Tá. Deixa eu tirar aqui pra vocês só um minuto. Pronto. Já peguei ele aqui novamente. Só sei ver como eu não tô apertando, galera. Como ele saiu fácil. Só fez uma força, saiu. E ele não para de pegar a mão do cara. Vai ficar doido, doido pra soltar. Ó, valeu. Ó, ele vem no meu dedo também, ó. Pra pegar o outro canário. Ó. Calma aí, loucão. Ó, ele garra no dedo, mano. De um jeito. Calma aí, meu velho. Olha aí, galera. Olha aí, como ele faz presa. Olha aí. Não solta, tá? Olha aí. Olha aí. É uma loucura. Vocês veem, ó. Esse canário aqui é fogo, mano. Vou soltar ele aí na galinha dele. Tá aí, ó. Já sabe que tá na galinha dele. O biché é fogo. O biché é presa pura. Não é, seu doido? Eu fico treinando, galera. Eu fico treinando, galera, essas revoadas dele aqui, ó. Pra ele emagrecer, entendeu? Pra ajudar ele no treinamento dele. Pra emagrecer. Ali, ó. Agarrou na dedo de novo. Não solta, tá? Isso é doido. É isso aí, galera. Mais um vídeo aí pra vocês. Valeu, falou, abraço. Se inscreva no canal e... Deixa o like aí, beleza? Valeu. Tá doido pra sair. Tchau, 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 tchau Obrigado.